Música Onde pega fogo a madrugada O clarão anunciava A cor, meu pai Machado desce, toca, gira de Xangô E revela os caminhos e protege Iria, Jô Maior do céu Renasceu a esperança A pedra que o Guaíba foi beijar De gris na saga pra encontrar Não me dirá E a cor, em devoção Vironga no viô Nas águas de Oxu, o caminho do axé O temporal que vem do céu Embala minha fé É Oxumaré Mergulhei em devoção Vironga no viô Nas águas de Oxu, o caminho do axé O temporal que vem do céu Embala minha fé É Oxumaré Vinda da travessia É só alegria Cintilante, ouro de eiê louco Sagrado ocultar Na bela areia Tem oferenda saciar em lua cheia A voz é belaria Segue o irmão Só luxa, a rua é libertação Não quero mais Quero mais falsa dignidade Ser goado é liberdade Eu tenho um sangue valente vermelho E agora é minha espuma quilombola E agora filhos de Maria Vambora Oaxada nessa negra escola Opa, coçô Opa, lixe, é caô Vambora É trovejada no pinheiro e no oió Opa, coçô Caô, alguém que guia Minha filhos de Maria Opa, coçô Opa, lixe, é caô Vamos lá É trovejada no pinheiro e no oió Opa, coçô Caô, alguém que guia Minha filhos de Maria Ei, abacê Ei, abacê Vamos lá O guardieiro ilumina a morada O galo canta, vou seguindo minha luta Não vai cobrar Não vai cobrar, tem reis para ganhar Vamos lá Cai a noite, pega fogo a madrugada O clarão anunciava Abô, meu pai Abô, meu pai O pachado desce, toca, gira de xangô Que revela os caminhos e protege Que viajou Maior do céu Alô, meu presidente Nas águas do Oxu O caminho do Oxé Temporal Temporal que vem do céu Embala minha fé É o quê? É Oxumaré Vinda da travessia, é só alegria Cintilante, ouro, dia e é louco Na gravocuta Na bela areia Tem oferenda saciar Em lua cheia A voz revelaria É de um irmão Só luz, chá, lua É libertação Não quero mais Quero mais Faça dignidade Ser coado É libertação Eu tenho um sangue valente vermelho E alma Agora filhos de maria Corjada nessa negra escola Corjada nessa negra escola Opa, coçou Opa, niché, caô Entrou beijada No pinheiro e no onhó Opa, coçou Caô, alguém que guia Minha filhos de maria Opa, coçou Opa, niché, caô Entrou beijada No pinheiro e no onhó Opa, coçou Caô, alguém que guia Minha filhos de maria Opa, coçou Opa, niché, caô Entrou beijada No pinheiro e no onhó Opa, coçou Caô, alguém que guia Minha filhos de maria É os guri